Você está com muita dificuldade de estar decorando o seu HUD, jogar com o seu HUD quatro dedos Você mesmo que joga no HUD quatro dedos, principalmente você Você está com uma dificuldade imensa de estar decorando o seu HUD, não está sabendo jogar com o seu HUD Hoje eu vou ensinar para vocês um método infalível que vai fazer você melhorar e decorar bem o seu HUD E jogar bem com o seu HUD quatro dedos Pode ser quatro dedos, três dedos, isso aqui funciona para todos os HUDs, tá bom? Então, rapaziada, fique com a dica, fique com o vídeo aí, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo e assistam até o final para vocês não estarem perdendo nenhuma dica, beleza? Para vocês não estarem perdendo nenhuma dica e estarem fazendo tudo certinho, corretamente, beleza, tropa? Então, se bora lá para o vídeo, se bora lá para a dica Rapaziada, a dica que eu quero passar para vocês aqui, mano, é a seguinte Você, mano, precisa treinar, todo mundo deve falar isso para vocês, eu acho que todo mundo deve falar mesmo Porque, rapaziada, treino, mano, treino leva a perfeição, você tem que treinar bastante, beleza? Você quer ter um sonho na sua vida, quer se movimentar bem com o seu próprio HUD Ou de dois dedos, três dedos, quatro dedos, o que for, mano Você tem que treinar, não importa qual é o HUD que você vai jogar, tá ligado? Você tem que treinar, beleza, tropinha? Aí, mano, eu morri, velho, nossa, que raiva, eu estou morrendo direto, nossa senhora do céu Mas, mano, você tem que treinar bastante, beleza, tropa? Então, eu aconselho para vocês, mano, eu estou treinando muito, mas muito mesmo Mas, um modo muito importante que eu aconselho você estar treinando, tropinha É o modo treinamento, tá ligado? Porque, mano, o modo treinamento, você vai ter que fazer uma sequência, rapaziada Uma sequência... Você está decorando o seu HUD, tá ligado? Uma sequência muito boa aqui Eu sempre faço, tá ligado, mano? Eu vou mostrar aqui agora para vocês Que você vai fazer o seguinte, mano Você vai fazer um pulinho de emulador, tá ligado? O pulinho de emulador puxou a arma, atirou e botou gelo, tá ligado? Não era para me ter botado gelo aqui, mas... Tá ligado, né, tropinha? Mas não importa, mano Você tem que fazer essa sequência, tá ligado, tropa? Você está acostumando com o seu HUD Acostumando com os seus dedos, tá ligado, mano? Você tem uma coordenação motora muito insana e muito boa, tropinha Vou tentar deitar esse cara aqui Esse cara não morre, meu Deus do céu Aí o cara vai me matar, meu Jesus amado Eita, quase que eu fui agora Então, minha tropinha Você vai fazer o seguinte, beleza, mano? Você vai ter que fazer uma sequência Você vai ter que criar uma sequência sua, beleza? Uma sequência sua Se você está decorando o seu HUD Nossa, o cara veio por trás Nossa senhora Vai por trás não, amigão Você é louco Eita, minha tropinha Continuando aqui, mano Você vai ter que fazer uma sequência de treino Você vai ter que fazer uma sequência de treino Por quê, mano? Fazer uma sequência de treino Você vai estar melhorando a sua coordenação motora E decorando mais os botões, tá ligado? De atirar, de pular, de agachar De trocar de amar rápido Esses bagulho tudo Então, mano Você vai ter que decorar o seu HUD Você vai ter que treinar bastante Então, eu conselho pra você Estar jogando no modo treinamento, beleza? Fazendo uma sequência lá Uma sequência, né, mano? De modo treinamento Depois que você for no modo treinamento Vai no modo contra squad Igual eu tô vendo aqui pra vocês verem aqui, ó Eu tô no modo CS ranqueado, né? Que é o modo contra squad E também, minha tropinha Vocês vêm pra cá, mano E começa a treinar, 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 treinar E treinar, treinar bastante, tá ligado? Aí, mano Você vai ver que você vai melhorar bastante, rapaziada Outra dica muito importante Que eu dou pra vocês agora, rapaziada É os seus botões, tá ligado, mano? O seu botão do seu HUD, mano Deixa Ele deixa com a transparência, rapaziada No máximo assim, tá ligado? Bem transparente É visível pra você, tá ligado? Deixa bem visível Pra você não tá errando o HUD, tá ligado? Igual eu tô fazendo aqui O meu, ó Deixei bem visível Pra vocês perceberem Como que é o meu HUD quatro dedos Vocês podem perceber Que eu jogo no HUD quatro dedos, tá ligado? Vocês podem perceber aí Eu não sei se você não percebeu ainda Mas, né? É difícil você não perceber Mas eu jogo no HUD quatro dedos Então Pra mim É muito mais fácil, tá ligado? Muito mais fácil pra mim tá subindo capa Muito mais fácil pra mim tá me movimentando Então Isso aqui me facilita demais Então, rapaziada Você quer jogar no HUD quatro dedos Eu já tenho um HUD quatro dedos Quer aprender a jogar com ele Decorar, mano Essa dica aqui é muito importante, tá ligado? Pra você tá deixando os seus botões Sempre mais visível, rapaziada Sempre mais visível Nossa, eu tinha um capa que é desgramado ainda Deixar seus botões sempre mais visível, rapaziada E pra você estar decorando bem mais fácil Aí Decora bem mais Bem mais fácil mesmo Então Deixe seus botões assim Do seu HUD bem mais visível Que você vai ver Que você vai dar uma melhorada bastante, tá ligado? Rapaziada Outra dica muito importante aqui, mano É deixar os seus botões, rapaziada Um pouco mais grande também, tá ligado? Deixe os botões assim Do seu HUD um pouco mais grandes Porque, mano Pra você não tá errando o seu botão, tá ligado? Na hora que você estiver treinando Fazer a sequenciazinha lá Que eu falei pra vocês Você não tá errando o seu HUD, beleza, mano? Então Essa aqui é uma dica muito importante Deixar os seus botões assim Um pouco maiorzinho, tá ligado? Desse tamanho assim Você pode perceber, mano Que meus HUD é bem visível, tá ligado? É bem escurão, ó Bem visível E os botões é um pouco maiorzão Pra mim não errar os meus HUD, tá ligado? E faz um tempo que eu jogo com esse HUD Eu acho que já faz uns três meses Já tô jogando com esse HUD E eu tô jogando bem Eu acho que eu tô jogando bem, né, mano? Pra mim, assim, por mim Que eu jogava no HUD de dois dedos Pra mim, eu tô jogando muito bem E esse botão de atirar Que eu uso aqui no canto esquerdo Acho que é esquerdo É, mano No canto esquerdo, rapaziada Ele me facilita Tá subindo capa Bem, bem, mais Bem, mais Bastante capa, tá ligado? Assim, né? Eu morri agora Mas não importa, tá ligado? Mas, mano Isso influencia demais Eu tá subindo capa, tá ligado? Rapaziada Esse botão aqui, mano Porque facilita pra mim Pra mim é muito mais fácil Subir no capa Com o botão aqui em cima Não sei pra vocês Pra vocês pode ser No canto direito aqui embaixo Pra vocês é muito mais fácil Mas pra mim em cima É muito mais melhor pra mim Entendeu? Então Esse botão, rapaziada Em cima, assim Pra mim fica muito melhor Então Vocês, mano Procura o botão No lugar do botão O tamanho do botão Ideal pra vocês Que vocês se adaptem Bem nele, tá ligado? Mano Pra vocês Se acostumarem bem Com esse botão Assim Pra você não tá errando Não tá perdendo, tá ligado? Não tá morrendo igual eu Tá ligado, tropa? Então A dica foi Você aumentar o botão Aumentar a transparência E treinar, beleza? O segredo Pra você Tá decorando Tá jogando bem Com o seu HUD É você tá treinando bastante Então treine bastante Nunca desiste, beleza? Não fique mudando O seu HUD direto Que isso aqui atrapalha Isso atrapalha demais Você tá mudando O seu HUD direto Então Nunca mude o seu HUD direto Bota um HUD Fica com ele fixo, beleza? Fica com ele aí Treinando bastante Que você vai virar O bichão desse seu HUD Monta um HUD só seu Não fica copiando Um HUD dos outros Pode ter uma base Do HUD dos outros Mas monte um HUD só seu Beleza? Que você se adapta bem Com o seu HUD Que você se adequa bem Com o seu HUD Assim, tá ligado? Troca o seu HUD Tá ligado? Mano? Não fique trocando Assim, mudando Que assim você não vai Melhorar nunca Tá ligado? Você não vai decorar Nunca o seu HUD Então Fica com o seu HUD Normal aí Do jeito que você tá E fica treinando Bastante com ele Que você vai melhorar Demais Um monte de ditado Né mano? A prática Eu acho que é a prática O tempo, sei lá Leva a perfeição Então Você sempre fica treinando Sempre busca treinar E sempre busca Melhorar mais e mais Em cada dia Tá ligado? Então minha tropinha Essa aqui é uma dica Muito importante Que eu posso ter pra vocês Essas dicas aqui Espero que vocês gostem Do vídeo, mano Se você gostou Rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal E falou É nóis E fui